Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios do chá de pitanga para a saúde. Os benefícios do chá de pitanga para a saúde são grandiosos, pois o chá de pitanga possui propriedades que ajudam no tratamento e no combate de várias doenças do corpo. Além disso, a pitanga é amplamente popular. Tradicionalmente, essa fruta foi usada como um remédio para tratar várias doenças. O chá de pitanga contém cerca de 90% de água e muitos nutrientes e vitaminas. Então, adicionar o chá de pitanga na sua dieta regularmente ajuda você a manter uma boa saúde. Agora, confira os 10 benefícios do chá de pitanga para a saúde. Trata a digestão. O conteúdo de fibras e outros nutrientes no chá de pitanga promovem a digestão suave. Beber chá de pitanga ajuda a tratar a diarreia e prevenir problemas gastrointestinais em grande medida. Trata a gripe e tosse. As propriedades adstringentes no chá ajudam a minimizar a tosse e a gripe. O consumo do chá enquanto você está com febre devido ao frio ajuda você a ter um grande alívio do frio e tosse e trata a febre de forma eficaz. Aumenta a imunidade. A abundância de antioxidantes no chá de pitanga ajuda a neutralizar os radicais livres e previne os danos das células e tecidos. O conteúdo antioxidante no chá de pitanga fortalece sua imunidade, evita o estresse oxidativo e protege os seus órgãos de danos potenciais devido à atividade radical. Saúde dos pulmões. Tomar o chá ajuda a promover o bom funcionamento dos pulmões, previne o funcionamento anormal de seus pulmões e infecção pulmonar efetivamente. Auxilia na perda de peso. O chá de pitanga contém pouca quantidade de calorias. Apenas uma xícara de chá de pitanga contém cerca de 5 calorias. Então tomar chá de pitanga ajuda você a regular seu peso e evitar que você obtenha excesso de peso. Previne infecções. As propriedades antifúngicas, antimicrobianas e antiinflamatórias do chá de pitanga ajudam a prevenir o risco de desenvolvimento e expansão de infecções nocivas. O chá de pitanga inibe efetivamente a atividade microbiana e protege você efetivamente. Cura feridas. As propriedades antissépticas do chá de pitanga ajudam a cicatrizar rapidamente seus ferimentos e feridas. Além disso, o consumo do chá de pitanga protege sua pele de vários distúrbios nocivos à pele. Retarda o envelhecimento. Grandes quantidades de antioxidantes no chá de pitanga ajudam a atrasar os sinais de envelhecimento em grande medida. Comer essa fruta ajuda regularmente a prevenir o aparecimento precoce de rugas, linhas finas, pele flácida, manchas escuras e outros sintomas de envelhecimento de forma eficaz. Aumenta a contagem de hemoglobina. Níveis elevados de conteúdo de vitamina C e boa quantidade de ferro presentes no chá de pitanga ajudam a aumentar a formação de clóbulos vermelhos e aumentar a contagem de hemoglobina. Tomar o chá de pitanga ajuda a prevenir os sintomas de anemia, como tonturas e fadiga. Melhora o apetite. O chá de pitanga é conhecido por conter amplo conteúdo de vitaminas do complexo B, que ajuda a aumentar o seu apetite. Além disso, o complexo de vitamina B também melhora o funcionamento de seus vários órgãos do corpo e ajuda você a desfrutar da boa saúde substancialmente. Alivia dor nas articulações. Os benefícios anti-inflamatórios do chá auxiliam na redução da dor das articulações de forma eficaz. Além disso, o consumo deste chá ajuda a aliviar significativamente a dor muscular. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!